Gente, eu estou aqui com a Zezé da Trajetos Turismo. A Zezé está ganhando um prêmio aqui em Las Vegas, como a melhor da região. Zezé, conta pra gente como é ganhar esse prêmio aqui em Las Vegas? Nós fomos premiados, fizemos parte do Top Seller Oriente de 2017. Fomos coroados pelo nosso trabalho, pela determinação da minha equipe, do nosso trabalho no ano de 2017. Eu quero agradecer, quero compartilhar e agradecer esse prêmio com a minha equipe, com a minha família, com os meus clientes e com a equipe de Ribeirão Preto. Esse prêmio é nosso. Zezé, a gente tem só a agradecer a você, ao seu sucesso, a tudo que você agrega à nossa patrocínio. Obrigada, Zezé! Obrigada, patrocínio. Obrigada pelos 10 anos de apoio. Obrigada pelos 10 anos de agência. Nós estamos trabalhando cada dia prestando o melhor serviço para cada um dos nossos clientes que venha até a nossa agência e que procura o nosso serviço. Obrigada. Eu compartilho esse Top Seller Oriente de 2017 com todos vocês. Isso aí, Zezé da Trajetos Turismo em Las Vegas recebendo um grande prêmio. Parabéns, Trajetos Turismo de patrocínio. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.